Estamos de volta com o quadro Economia e Negócios e hoje nós estamos falando sobre dicas de economia doméstica e eu recebo o professor de economia, Wilson Araújo. Na hora que a gente vai para o supermercado, professor, como é que a gente pode evitar até mesmo comprar por impulso? Veja bem, a técnica de marketing para essa rede varejista do supermercado, ela coloca à nossa disposição, consumidores, os produtos que têm maior valor de venda para eles e poderíamos dizer, entre aspas, superfluos ou que não é tão essencial para o nosso dia a dia, nos nossos olhos. Quando a gente entra no supermercado, as gôndolas, todos os produtos que compõem o algo a mais estão no nível da nossa visão. E os essenciais, como sal, por exemplo, estão lá no canto, lá no fundo ou embaixo na prateleira. Então, tem que realmente ir fazer a compra à família, o chefe da família, a pessoa que é responsável por essa empreitada dentro da organização doméstica, com uma lista. Efetivamente, comprar aquilo que é necessário, você tem geralmente o seu cardápio, a família brasileira, o cardápio é composto basicamente com arroz, feijão, a nossa farinha de mandioca. Então, fazer a lista do essencial, evitando estocar, nós não estamos num processo fracionário que os preços mudem constantemente, estão evitando estocar, porque não adianta você comprar 4, 5 litros de óleo se você não vai consumir isso durante o mês. E os desperdícios dentro de casa, por exemplo, da água, da energia elétrica, qual é a dica que você pode dar para o pessoal de casa? Banho, o chuveiro elétrico, tem que ser um banho rápido. No verão, desligue, põe no modo verão e não use o chuveiro quente, que consuma muita energia. A questão doméstica de passar roupa, juntar a roupa, pegar um momento e passar toda a roupa de uma vez, é recomendável. A questão da água, verificar se na casa não tem vazamento de água, usar a água com racionalidade, além de ser paga, você paga pela sua distribuição de água na sua casa, tem a questão ambiental, né? Então, a gente sabe que a água que está disponível aí, ela, por mais que tenhamos uma oferta grande de água no Brasil, mas ela é extremamente limitada e escassa, a gente tem que ter cuidado com a água que a gente usa, lavar carro, essas coisas, a gente tem que ter um pouquinho de atenção com a questão da água. E tudo isso se reflete nas contas. Nossa, é verdade. E qual é o melhor? Comprar à vista ou a prazo? Perder desconto é sempre válido? Sempre. O preço que está lá na oferta sempre embute esses juros, né? A gente verifica lá quatro pagamentos sem juros em determinada mercadoria, né? Quem formalizou esse preço, embutiu algum custo para financiar em quatro vezes, em seis vezes. Então, numa negociação e pessoalmente pesquisando, aí o segredo básico é a pesquisa, vai comprar material escolar. Estamos na época agora de volta às aulas. Faça sua lista de material escolar, compre o essencial, verifique se não tem alguma coisa ali que é exagero de quem está oferecendo, solicitando essa lista de materiais. E faça a pesquisa e você vai verificar a alteração, a variação de preço de um estabelecimento comercial para outro. Segundo ponto é o modo de pagamento. Pago à vista ou pago a prazo? O ideal é que você tenha esse dinheiro já guardado e compre à vista. negociando o quê? O valor da compra, o valor de cada item, o preço total da sua compra naquele estabelecimento. Não sendo possível, tente verificar a melhor relação entre pagar à vista e pagar em três ou quatro vezes, adequando ao seu orçamento doméstico. Professor, por que está sendo cada vez mais difícil a gente conseguir poupar dinheiro? Por que está sempre tão difícil isso, para a gente poder poupar? O que nós devemos fazer, e as escolas podem e devem trabalhar esse tema, é a educação. O planejamento, a educação da atividade doméstica, da economia doméstica, é uma coisa que tem que ser praticado desde o ensino fundamental até a universidade. Formar cidadãos conscientes de que o consumo pelo consumo deve ser evitado e deve se prevalecer a poupança. Eu tenho uma renda, minha renda não é tão grande, mas estabeleça junto dentro da sua... Pelo menos uns 10%? Uns 10% seria o ideal. Não precisa ser economista para fazer isso, não precisa fazer um curso de matemática financeira para isso. Ótimo que fosse, mas não sendo papel lápis e uma borracha para pagar quando a gente erra. Então lá, o que a gente ganha, nossa receita e o que nós vamos gastar durante o mês. Começar a fazer isso, vai ver que tem alguns itens que a gente pode economizar e essa economia vai adequar a nossa renda, nosso gasto e vai sobrar alguma coisa. Esse valor, a recomendação poupança, a renda de poupança ainda é um grande instrumento de poupança popular.